Boa noite, meninas. Sem querer eu apertei aqui no botão de conclusão, certo? Por isso que a gente saiu. Ok? Vamos voltando aí, quem tava aí na live. Acontece. Eu fui mexer na live pra mudar aqui a câmera, pra vocês verem melhor. Eu acabei apertando e concluí. Certo? Me desculpem. Tá bem? Voltou, graças a Deus. Oba! Coisa boa, né? Dá bem, graças a Deus. Então, como eu tava falando, ter cuidado aqui agora quando eu for virar esse negócio aqui, que é pra não acontecer de novo. Certo? Boa noite a todas. Quem vai chegando aí, boa noite. Quem não tava, boa noite também. Valkyria Dessaune. Boa noite. Boa noite, Yara Souza. Oba! Todo mundo aí de novo, né? Então... Como eu falei pra vocês, a gente parou aqui nessa parte, né? Que aqui eu tô riscando os saquinhos do meu balão. Então, eu risquei aqui no melton. Isso é um melton, mas pode ser um feltro. Pode ser qualquer tecido que vocês quiserem, tá? Pra fazer esse saquinho. Eu coloquei o melton, porque essa cor eu gostei muito. Então, como são dois... Dois balões, porque um é de menino. Então, eu já tenho dois círculos ali. São quatro saquinhos pra cada balão, certo? Ajuda aí, Zeneide. Avisa as meninas que a gente entrou de novo. O Caio tá ali, gente. Jogando. Tá brincando. O pai dele fechou as portas e ele só fecha a porta aqui de casa. Ou quando vai sair, ou quando é hora de dormir. Aí ele ficou com raiva. Olha só, gente. Tá vendo? Aqui eu tenho os dois, mais dois círculos aqui, que é pra o meu saquinho, que eu vou colocar de pezinho aqui na minha peça, tá certo? Ó, a peça é essa aqui, tá bom? Que a gente tá fazendo essa daqui, ok? Então, aqui a gente já tem cortado quatro vezes esse círculo. Vamos lá. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a costurar. Certo? Vamos começar a costurar agora. Caio, liga aqui a máquina de costura da manhã. Por favor. Por favor. Máquina de costura? Sim. Tira esse T aí. E como que vocês voltaram, meninas? Vamos lá. A máquina. Máquina de costura. Temos, sim, sorteio hoje. Prontinho. Já tá ligada aqui a minha máquina de costura. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o primeiro. Primeiro, eu vou começar pelo forro, tá? Ó. A gente vai, vai ter uma marcação lá no molde, assim, ó. Uma marcação dessa, certo? Nessa parte arredondada, vai ter uma marcaçãozinha dessa aqui, assim, ó. Certo? Que é pra indicar até onde a gente vai costurar unindo. Certo? Vai ter uma marcaçãozinha assim. Então, a gente vai vir aqui, ó. Gente. Vamos colocar direito com direito. Certo? Ó. Direito com direito. E vamos começar dessa pontinha até a nossa marcação, certo? E a gente vai unir esses gomos pra o forro do nosso cestinho do balão, tá certo? Vai retroceder. E vem aqui. Certo? Já uni essa parte. Então, agora eu vou vir com outra pontinha, direito com direito, né? Vou vir aqui e vou unir com esse aqui. Certo? Vem aqui, pontinha de novo, ó. Começa aqui da pontinha. Já tira aqui meu excesso de linha pra ficar um trabalho limpinho. Ó. Certo? Pontinha de novo. Vem aqui. E... Pra você que tá assistindo agora, essa aqui é uma terceira parte, né? Porque a gente teve a primeira, a primeira live que foi na quarta. Então, hoje a gente tá com a segunda parte e terceira. Porque a live caiu. Aqui que abriu. Certo? E agora, a gente vai vir aqui com outro gomo. Direito com direito. Certo? Direito com direito. Novamente. Ok? E vou unir de novo. Vai, gente. O Zuzuki Vieira, boa noite. Sibeli Rossi, que tá aqui, ok? Vamos lá. E vamos unir. Já temos um, dois, três, quatro. Agora a gente vai unir mais um aqui, certo? Parece que minha linha acabou aqui embaixo. Minha linha acabou, deixa eu encher. Mãe, tem que comprar um de chitupidão. É, meu filho. É, pai. Eu pedi um de chitupidão em banheiro. Meu filho, só assisti isso, meu filho. Deixa eu encher aqui a minha bobina, certo? Então, quem quiser adquirir a coxila, tá com preço promocional, certo? Vou deixar o preço promocional até amanhã, certo? De R$42,90 por R$30,00. É R$12,90 de desconto. Então, dá tempo de adquirir. Pode ser depósito, transferência, ou link de cartão de crédito, certo? No link de cartão de crédito fica R$32,00, porque tem uma taxa de R$2,00, certo? Quando é no cartão. Maria Noeli tá aí? Eita, meninas. Olha só. Deixa eu colocar aqui, tá? Faltou aqui bem. Aqui a gente já vem. E aqui a gente vai colocar o nosso último gomo. Direito com direito, certo? Deixa eu botar pra cá, que é melhor a gente costurar. E aqui a gente vai unir mais outro gomo. E aqui... Nesse último gomo aqui, a gente vai unir, ó. E vamos deixar uma abertura aqui embaixo, certo? Vamos deixar uma abertura, que é pra gente poder depois desvirar essa peça. Vocês vão entender já. Então, vou começar a unir mais. Vou vir até quase perto do final. Levantei a minha agulha. Vem pra cá. E aqui eu vou finalizar. Certo? Prontinho. Aqui tá a abertura, que eu deixei. Ó. A aberturinha aqui, tá vendo? E aqui tá o nosso forrinho. Aqui a gente tem o nosso forro, tá? Então, agora a gente vai vir costurar do mesmo jeito os gomos que estão com a manta R1, certo? A gente vai posicionar aqui. E vamos começar. Se vocês quiserem colocar um ponto mais larguinho, pra ficar melhor... De manusear, pode ser... Então, quem vai pagar R$30,00? Quem chamar hoje no WhatsApp pra depósito amanhã, tá certo? Vou pra pagamento no cartão de crédito também. Vai aqui, gente, ó. Coloquei a pontinha com a pontinha aqui. E vou começar de novo. E aí, ó-ho... E aí, ó... E aí, ó-ho, ó-ho. E aí, ó-ho. E aí, ó-ho, ó-ho. Aci? Já, Cybele? Eita! Que bom! E eu já vou começar a aprontar ele, tá? Gente, ó, eu botei a pontinha com a pontinha, ó. Tão vendo? Vamos pra máquina. Do mesmo jeito que a gente fez com o... Com o... Isso aí, meninas. Marquem três amigas cada uma. Chama a galera pra live. Gente, aqui também, ó. Aqui é o nosso último gomo. Nesse caso aqui, a gente não precisa deixar a abertura, tá? Ó. Certo? Como ele já tá ficando. Então, aqui é o último gominho. A gente vai posicionar novamente aqui, bem direitinho. Ó. Vamos lá. Ó, mais uma e mais outra vez, tá? Aqui, ó. Aqui, agora a gente vai fechar isso aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ô, Marquinhos. 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 Tá dormindo, né? Marquinhos. Oi? Sai, vai dormir. Vou botar aqui, gente, outra agulha, tá? A minha agulha quebrou de novo. Quebrou de novo, minha gente, a agulha. Essa máquina aqui, depois que eu coloquei uma peça de pinçar, nunca mais ela foi a mesma coisa. Oi, Elisiane! Boa noite! Já chega compartilhando, viu? Mas que poxa dessa máquina que fica quebrando essas agulhas direto. Vamos ver se agora vai. Tá pesado essa tensão. Se eu não coloquei a agulha certa, né? Quebrou a agulha aqui, ó. Tchau, tchau. 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 Ó, gente, como ela fica, tá vendo? Ó, a gente uniu todas as partes. Estamos aqui, ó. Viu? Ele fica como se fosse um jarrinho. Vocês estão vendo como ele fica? Deixa eu desvirar aqui pra vocês verem. Olha só. Dessa forma aqui, certo? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou desvirar o meu forro, certo? Esse forrinho aqui. Kai, vá dormir. Eu vou desvirar esse forro. E vou tentar vestir. E vou tentar vestir. Vou tentar não, vou vestir, tá? Esse jarrinho aqui dentro, certo? Ó, se vocês quiserem usar esse modelo pra fazer outra coisa, também dá, gente. Dá pra fazer um jarrinho de flor, uma boneca flor. Dá pra usar assim, com esse modelo de cestinho que vocês estão aprendendo, tá certo? Então, eu vou colocar o meu forro aqui. Vai ficar um pouquinho apertado, mas vai dar tudo certo. Aqui ela é a mesma medida. Ó, certo? Vocês tentam casar a costura daqui com a costura daqui, certo? Puxa bem pra baixo mesmo. Assim, ó. Ó. Dessa forma. E aqui, se você quiser mais ajuda... Deixa eu tentar aqui puxar pra agraçar. Prontinho. Aí você pode também alfinetar aqui, ó. Alfinetar aqui. Pra não sair do lugar, tá certo? Boa noite, Lourdes Pondini. Boa noite. Seja bem-vinda. Certo? Dessa forma. Então, dessa forma que tá aqui, a gente vestiu. E a gente vai costurar, certo? Vamos costurar aqui, ó. Os gomos. Aqui, assim. Daqui pra cá. E vai fazer em todo o gomo aqui, nesse movimento. Certo? Ok? Vai ser dessa forma que vocês vão fazer esse cestinho do balão. Tá certo? Lembrando que o balão, você pode usar o balão grande e o balão pequeno. Né? Eu trouxe três tamanhos pra vocês verem. Tá certo? Então, a gente vai começar a costurar. Só que é melhor. Porque a gente tá vendo que faz. O que é isso? O que foi, Caio? E aí, vocês vão fazendo, porque na máquina dificulta um pouco. Vocês vão tirar esse pézinho aqui, se a sua máquina tiver, não é, Caio? E aí, isso, Caio. E aí, essa parte aqui ficou bem no pontinho, vou dar um jeito. Em cada pontinha dessa, a gente vai vir aqui, ó, e vai dar um pique. Em cada entradinha dessa, a gente vai dar um pique. Meu amor. E aqui, a gente vai tirar agora os alfinetes. Deixa eu ver se tá tudo bem costuradinho, porque às vezes na ponta ela sai normal, viu? Se vocês estiverem fazendo, não precisa ficar exatamente igual, aquela coisa milimetricamente certo. Mas, dá pra ser. Deixa eu achar agora a abertura, vamos ver que a gente deixou. Aqui. Aqui a gente tinha deixado essa abertura, lembra? Ok? Aí, por essa abertura, é por onde a gente vai desvirar essa peça. Devagarzinho, vocês vão puxando e vão desvirando essa peça por essa abertura. Desse jeito. Desse jeito. Deixa eu pegar aqui um palito pra me auxiliar. Caiô? 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 Pega aqui esse palito pra mamãe, aqui esse aqui, ó. Que palito? Então, gente, ó. Já estamos quase formando aqui a nossa base da nossa luminária, né? Que é um balãozinho. Eu vou vir com o buraquinho lá e vou vir aqui, ó. Com o vira boneca. Eu vou vir aqui e vou dar uma... Uma alisada aqui, que é pra ficar certinho. Os nossos gominhos, certo? Ó. Lembrando que tá na promoção ainda hoje esse projeto, tá certo? Ó, gente. Todo forradinho por dentro, tá vendo, ó? Dentro e fora. Tudo certinho, tudo dobradinho. O que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar essas pontinhas. Ó. Deixa eu botar aqui. Desirar ainda esse aqui também. Tá vendo? Então, eu vou bater uma costura aqui em volta, ó. Certo? Gostou, Gardênia? Obrigada. Gostou, Gardênia? Se gostou, compartilha, meninas. Tá? Quem tá gostando do projeto, compartilha. Vamos bater nessa churinha aqui Nas pontinhas das pétalas É como se fossem as pétalas, né? Esse Esses gominhos Tá dando pra entender Como é que vai montar Essa estrutura É bem devagarzinho Que a gente consegue tudo, né? Então aqui a gente vai dobrar Dobrar Certo? Cada parte dessa vai ser dobrada Se vocês quiserem Vocês podem alfinetar aqui, ó Cada parte dessa Cada aba dessa Você pode alfinetar Desse jeito Certo? Agora a gente vai passar Uma costura aqui, ó Nessa parte aqui Todinha Toda a volta Certo? Vou bater uma costurinha aqui Toda a volta Tchau 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 mamãe estou usando, não pode tirar agora ele cai dormindo é onde? vai dormir pai cai, você está de sandália? eu estou vai olhar se tem água no chuveiro amanhã pronto, passei a costura aqui aqui cai, por aqui meu amor deixa eu tirar aqui os meus alfinetes certo? eu tirei os meus alfinetes ah, mas não precisa ser perfeito não o importante é que ele vai ficar uma cestinha para a gente poder usar, certo? só é vocês terem paciência que vai formar aí o a peça de vocês, certo? ó está aqui já a nossa cestinha do nosso balão, certo? o nosso bonequinho já tem um pezinho certo? ela já tem um pezinho ela vai ficar assim certo? agora eu vou ligar a cola quente para a gente poder estar fazendo essa estrutura aqui, certo? cola quente, cadê você? está aqui, mas não está quente vocês estão vendo como vai ficar? ó, mulher obrigada, minha querida Jussara eu sei que seu trabalho aí está que está pegando fogo, hein Jussara olha só a cida da aula de costura não é? a cestinha não está linda, gente? vocês podem usar de outra forma também essa ideia, né? vai que coloca, faz também uma boneca na bolsinha dessa, hein? fica lindo, né? fica show deixa eu ver aqui só para mim ligar aqui a cola quente nessa tomada que aqui atrás de vocês fica uma tomada aqui gostou? então, se gostou compartilha, tá? vamos lá e quem quiser adquirir o projeto ele ainda está de R$30,00, tá? ele é R$42,90 eu vou deixar o preço promocional como é final de semana para depósito amanhã o link de cartão de crédito nesse preço vou só esquentar aqui um pouquinho a minha cola e vou mostrar para vocês o palito que a gente usou olha, gente, aqui, ó esse palito aqui ele é um palito maior ele é um palito para algodão doce certo? é um palito bem grandão olha só, gente tá vendo? esse é um palito bem grande ele é de algodão doce então, eu vou mostrar a vocês aqui o que a gente vai fazer eu já tenho eles aqui tenho uns aqui são quatro palitos que a gente vai precisar, ó um, dois, três, quatro certo? minha cola tá esquentando aqui Caio? já foi dormir? hein, Caio? Maramarote tá esquentando aqui a minha colinha, tá? já ela tá topada pra gente usar ela aqui então, meninas eu peguei uma fita ela é um pouco mais larga do que um fitilho, né? ó pode ser um fitilho também ou outro tipo de fita que você vai pegar um palito desse né? ó a gente vai precisar de quatro palitos quatro palitos, tá? então, o que a gente vai fazer? eu vou botar aqui um pouquinho de cola no meu palito cola quente vou vir aqui com a minha fitinha e vou começar a enrolar assim, ó ó vou enrolando vou enrolando chegar a certos meios eu venho aqui mais o pinho de cola certo? ó olha só tá vendo? esse trabalhinho é meio chato por isso que eu já trouxe adiantado pra vocês né? eu já tenho três dessas já forradinha de fita certo? esse palito é um palito pra esse tamanho de de base gente teve que ser o palito pra algodão doce tá certo? aqui a gente vem mais cola né? pra que se a gente se a gente escorregar daqui não vai precisar botar tudo, né? tá vendo? Glória Gonçalves de Portugal a Noeli tá apaixonada obrigada obrigada Noeli obrigada a todos vocês por estarem aqui né? então aqui a gente vai adiantar essa parte do cesto e eu vou tentar colocar o globo sozinha mas é bom ter a ajuda de alguém meu esposo já foi dormir mas o globo é bom você ter a ajuda de alguém mas eu vou me virar nos trinta aqui pra ver se eu consigo colocar com vocês tá certo? então a gente vai enrolar todo esse palito certo? aqui ó ele é gostoso de fazer gente esse projeto ele é muito bom de fazer porque pra colocar o globo realmente precisa de ajuda porque o palito ele não fica no lugar obrigada Zeni muito obrigada ó certo? a gente fez isso aqui com quatro vezes tá? quatro vezes a gente enrolou com a fita né? rosa se fosse o azul vocês iam colocar colocando outra cor que combinasse com a estampa de vocês né? então eu tenho aqui essas quatro varetas enroladinhas certo? ok? então o que eu vou fazer aqui aqui eu deixei uma abertura aqui dentro ó lembra? essa abertura por essa abertura gente eu vou abrir aqui eu vou dar uns pingos de cola aqui no meu fundão certo? vou dar uns pingos de cola aqui no meu fundão fechando fechando essa abertura aqui também daqui do meu fundão eu vou pegar um viés viés segue normal vou abrir ele aqui ó ó abrir vou medir aqui ó e vou cortar essa medida quatro vezes certo? quatro vezes essa medida pra quê? pra gente ter uma estrutura onde a gente vai é colocar as nossas as varetinhas certo? ó eita acabei de lembrar que o negócio tá descarregado ó ó pronto aqui já temos quatro pedacinhos de viés e aqui a gente tem o nosso balão então eu vou escolher aqui o lado que eu achar que tá mais legal pra ser a frente do meu balão eu acho essa esse aqui ó aí eu vou vir aqui ó com o meu viés vou passar cola aqui ó nesse ladinho de cá e nesse ladinho de cá vou vir aqui onde eu achei que ficou legal e vou colar assim gente ó certo? a cola vai aqui e aqui somente vem aqui e colo o meu outro dá um pouquinho de trabalho essa parte dá sim tá você põe a cola e você passa a mão aqui tá Sandra Lima ó gente coloquei uma parte agora eu vou colar outra lembra que é só nas laterais isso aqui é só pra ajudar na parte da estrutura tá pronto coloquei duas aqui então eu vou vir e vou colocar duas aqui atrás são quatro são quatro vezes essa parte viu quatro vezes vamos colocar aqui onde a gente vai encaixar os palitos que vão sustentar a nossa peça passa a cola aqui eu já sei onde é é pra cá ó tá vendo aqui eu vou passar nessa lateral aqui Vamos lá. Vamos lá. Prontinho. Prontinho. Certo? Aqui eu vou vir posicionar. Um palito. O outro palito. Dois já, né? Se tiver folgadinho. Isso aqui é só pra você começar a estruturar, certo? Ó. Colocou o palito aqui, ó. Nesse viés que a gente fez. E aqui no outro também. Tá descolado? Põe cola. Olha, nesse não funcionou bem a cola. Tá descolado? Tá descolado? Prontinho. Quando vocês colocarem aqui, que vocês estruturarem esses palitos aqui. Você vem aqui no cantinho deles e mete cola. Ó. No cantinho aqui, ó. Aí, vem aqui, ó. Segura. Vem no outro também. Muita cola. Segura. Certo? Elza Pontieri. Boa noite. Já, já a gente já vai encerrar, gente. Essa live tá ficando muito tarde, né? Oito e três tarde. Que eu tô com... Meu esposo tá em casa. E a pessoa sozinha aqui pra se virar é ruim demais. Muita coisa dentro de uma casa pra fazer, né? Nós, a gente que é dona de casa. Nossa, é o dia todo, né, gente? Vou colocar a minha boneca aqui, que ela é um pezinho. Já pra ver como é que vai ficar aqui essa... Ó, já tá tomando forma, tá vendo? Eu vou tentar colocar com vocês aqui o balão, tá? Não sei se eu vou conseguir, porque tem que ter uma pessoa segurando. Mas eu vou tentar, pelo menos, tá? Vou ter que botar a câmera mais pra trás um pouquinho. E ela vai dar um pouquinho aqui pra aqui. Certo? Pra vocês verem todo o processo aqui de colocar esse balão aqui, certo? Meu balão, esse aqui, ele é maior. Tá? Ele é maior. Então, quando eu fiz lá no outro, eu vim aqui por essas risquinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vim aqui e vou marcar com a minha caneta fantasma. Porque depois a gente vai te retirar com o ferro, certo? Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já tô vendo mais ou menos onde vai ficar. Então, vou marcar aqui oito. Marca um xizinho aqui onde é oito em todas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Tá tudo certinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Olha, esse já tá errado. Engana a gente esse negócio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Deixa eu botar ele aqui no outro momento aí como vai ficar. Tem que ser no outro. No outro é suficiente. Gente, como eu não tenho ninguém pra segurar pra mim, eu vou ter que ir aqui no olhômetro, né? Vou tentar acertar aqui. Então, eu tinha marcado aqui, ó, gente. Ó. Deixa eu virar aqui pra vocês. Eu tinha marcado aqui, ó, um xiz, tá vendo? Eu contei daqui pra cá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, eu vou vir aqui no meu xiz, né? Onde eu quero oito. Tem que ser medido assim, senão ele vai ficar troncho, não dá certo, tá? Então, a medida tem que ser essa mesmo. Então, eu vou vir aqui, ó, com a minha cola quente e vou aplicar aqui, ó. No oito, certo? Aí, eu venho aqui, ponho a mão dentro, dou uma apertadinha aqui, onde eu coloquei a minha cola quente. Acho que é difícil fazer isso aqui sozinha, mas vai dar certo. Então, aqui eu já colei um. Então, eu vou vir aqui, vamos, vou contar pra ver se ele dá conta oito aqui também, ó. Ó. Eu vou contar pra ver se dá oito daqui até aqui. Vamos lá. Um, dois, três, seis, sete, oito. Isso mesmo. Vem aqui e cola. E cola no palito, tá? Põe a mãozinha aqui por dentro. Dá uma apertadinha assim na cola. Dessa forma. Então, fiz aqui e fiz na frente. Então, agora eu vou vir aqui pra trás, porque ele não pode ficar troncho. Então, aqui eu tenho mais duas opções aqui, ó. Certo? Vou escolher aqui como é que eu vou deixar esse balão. Lembrando que ele é um balão maior do que o outro, certo? Aqui eu vou colar, colar aqui oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Balão aqui também. A colinha, segura. Aqui também cola. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu ver isso. Cola, segura. Viu, gente? Como é que a gente faz pra colar? Aqui a gente boia a mão dentro e dá uma apertadinha. O mesmo procedimento, se o seu globo for de tecido, é o mesmo procedimento, tá? Se o seu globo for de tecido, ele é o mesmo procedimento, certo? Na verdade, ele dá pra ser mais um a mais, mas aí é do gosto de vocês. Vocês vão trabalhando no balão e o balão vocês vão formando aí como vocês querem, tá vendo? Como ele ficou. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai enfeitar esse balão. Pra enfeitar esse balão, eu usei essas cordinhas aqui, gente, ó. Lá vai tá a cordinha, tipo, vai tá cordinha de setinha, ó. Essas cordinhas aqui, ó. Certo? Deixa eu achar aqui mais dela. Eu comprei mais. Essa cordinha aqui, certo? Então, o que é que eu vou fazer com essa cordinha, gente? Vamos dando uma olhada aqui. Eu vou... Passar cola aqui. Deixa eu pegar até outra cola quente. Tá dando pra entender, gente? Tá dando certo de vocês entenderem como é que faz? Dá um pouquinho de trabalho, mas fica lindo, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Vou pôr aqui mais cola aqui pra mim. Certo? Pra vocês aprenderem... Pronto. Terminando essa parte do balão, a gente vai ficar só com o menino. Com o menino e o ursinho pra amanhã, certo? Então, aqui eu vou botar um pouquinho de cola. Ó. Vou vir aqui com a minha cordinha. Vou segurar. Pra colar, né? Aí vou... Aqui não tem uma listinha no meio do balão? Essa listinha? Eu vou vir aqui, ó. E vou fazer esse movimento, ó. Certo? Como se as cordas estivessem caindo, né? Dando uma queda, ó. Aí eu venho aqui e passo cola. Cola. Certo? Aí eu venho aqui. E... Novamente. Vou segurar um pouquinho pra cola não... Pra cola secar, né? Tá dando pra entender, gente, direitinho? Como faz. Tá certo? Gente, é um combo, certo? Um combo, Zeneide. Ele vai vir o balão menino, o balão menina e o balãozinho, certo? A aula do balão eu não vou dar mais, porque o... Já tá mudando a estrutura do balão, é um pros três. O corpo é um pros dois. E o do urso muda. Então, a aula que foi dada foi primeiro da estrutura do corpo, e a gente vestiu a menina. Mas só tá vestindo o menino e o ursinho, né? O ursinho, o ursinho que a gente fizer. Então, eu venho aqui e vou fazer esse movimento em todo o balão, ó. Deu pra entender? Ai, Manuela... Obrigada, querida. Da Venezuela, seja bem-vinda. Compartilha aí no seu país a nossa arte, tá certo? Tudo por 30 reais. Certo? É um combo com três tipos de bonecos, um balão. Só que vai mostrar pra vocês como vocês vão fazer pra menino e pra menina. E também o ursinho, que também vai ser uma boa apelida. Gente, isso aqui vocês vão vender bastante. Vocês podem adaptar pra Natal. Vocês podem trabalhar com... Vocês podem trabalhar com chegada de bebê, gente. Isso aqui arrasa. Aniversário, festa, centro de mesa também. Tudo por 30 reais. Até amanhã. Certo? No que é que vai na apostila? Vai o jeito de você fazer... Vai a lista de materiais. O passo a passo, né? E vai o corpo da boneca. O corpo da boneco. O corpo do ursinho. Também, né? Que a gente vai fazer um curso. Pra mostrar que pode ser feito tanto com bonequinhos como com urso. Certo? Pra casamento fica lindo. Vocês colocarem um casal de noivos. Tendem a adaptar outra coisa. Aí vocês podem usar a criatividade. Certo? Então, são três projetos em um. É um combo. Certo? É três projetos. É projeto três em um. Tá certo? Então, por enquanto, a gente só fez o quê? O balão e a menina. Mas ainda falta o menino e o ursinho. Certo? Menino, menino e o urso. Tá muito barato esse projeto. Né? Então, quem quiser adquirir, corre. Tá sem dinheiro, passa no cartão. Porque ele tá de R$42,90. Aí eu tô deixando agora por... R$30,00 o preço de live inaugural. Que foi quarta-feira. Eu vou manter até amanhã. Certo? Pra quem quiser adquirir, é só me chamar no WhatsApp, que tá na descrição do vídeo. Certo? Oi, Yara, querida. Pois é, né, Sibeli? Ó. E pra quem tem filho em casa, faz pra decorar. Vai pro aniversário, faz um negócio desse pra levar no aniversário. Você vai ser bem recomendada, viu? Pra pegar encomenda e essas coisas, né? Às vezes a gente... Através de um presente que a gente dá, a gente arruma um cliente, né? Vocês que são... Que fazem artesanato sabem muito bem disso, né? Às vezes a gente tá sem dinheiro. Então, aparece um aniversário pra ir, alguma coisa assim. Aí você vai e faz a própria peça. E dá de presente. Ainda é mais especial ainda, né? Então, gente, tô indo aqui toda a volta com a minha cordinha, tá? Aqui eu já tô finalizando essa parte. Ó. Tão vendo? Já finalizei toda essa parte. O que é que a gente vai fazer agora aqui nessa peça? A gente vai... Deixa eu pegar aqui o outro lacinho. Ó. Eu comprei lacinho pronto, gente. Lacinho pronto. Ó. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um laço. Laços maiores. Laços com as... Com a... Com a cor do tecido da boneca, tá certo? Vocês podem variar. Tá certo? Vai... Vai soltando aí a criatividade. Então, esse aqui eu vou colocar lacinhos em toda a extensão dele, certo? Então, cada... Cada... Intervalo desse, eu vou colocar um lacinho. Tá certo? Tá certo? Intervalo. Coloca lá o lacinho. Intervalo, lacinho. Certo? No chá de revelação, no chá de bebê, botão a grávida. Ou que tá chegando o bebê pra descer, assim, na hora da festa. Tudo vale da criatividade. Eu tenho certeza que vocês vão vender bastante, certo? Uma peça dessa aqui na minha cidade arrasa. Arrasa de verdade. E como eu não tô trabalhando mais com encomendas, né? Eu só vendo as minhas peças exclusivas. Mas não tô trabalhando com encomendas por conta da minha saúde, né? Então, eu só dou aula e gravo as lives, né? Ó, gente. A gente tá colocando, tá? Pra mim, a live é com socioterapia. Eu amo estar aqui com vocês, tá certo? Então, em toda a volta, a gente vai colocar os lacinhos. Pode sim. Zineide, tá certíssima. Pode também colocar a pisca-pisca. Aí vai soltando a imaginação. Aí vocês querem fazer, né? Certo? Eu vou pegar meia pérola e vou aplicar meia pérola em cada lacinho desse, certo? Ui! Vou pegar a mãe. Fumou. Vou colocando aqui. Uma meia pérola em cada. Florzinha. Ai, obrigada, gente. Sabia que vocês iam gostar. Tá. É só começar, justamente. E, ó, é um projeto barato desse. Não dá pra deixar passar, não, viu, meninas? Tá muito barato. Eu não vi aí em live ainda fazer assim. Ensinar você a trabalhar com esse balão. Com o tecido, com o cesto de tecido. Certo? Até que eu já vi ele de festa, é lógico. Tem muito. Agora, com o cesto de tecido, com boneca de pano, eu não vi, não. Não sei o que vocês viram por aí, mas eu não vi, não. Já tá muito barato. Super vale chamar. Então, quem vai pagar 30 reais é quem me chamar hoje, né? Pra depósito amanhã nas lotéricas ou correios. Pode ser no envelope mesmo. Certo? Ó, a Letícia vai fazer pra netinha que já vai chegando, né? Que ótimo, Letícia. Então, gente, aqui a gente já colocou... Todos os lacinhos em toda circunferência, tá certo? Tá bom? É um combo, gente. Aproveita. Certo? Então, quem me chamar hoje vai tá adquirindo a 30 reais, tá certo? Chama a galera. Por isso, tá muito bom, gente. Um projeto com três modelos de boneco, uma estrutura de tecido, montagem, tudo, gente. Tá muito de graça. Né? Natal, vem aí. Quem é que vai tá nas minhas lives de Natal? Já tô começando a pensar aqui o que é que eu vou fazer, trazer pra vocês. Certo? Guardar aqui as minhas meia pérola. Tá abrindo o soninho, já. Imaginou vocês aí, hein? Então, gente, essa aqui, eu não sei se a minha câmera vai chegar. Eu vou dar uma abaixadinha aqui só pra vocês terem noção. Agora, a gente vai... Deixa eu colocar aqui no cantinho. Vamos passar essa cordinha aqui, ó. Em cima. Certo? Vou tentar fazer aqui sem abaixar pra vocês verem como é. Quando eu tô gravando a live, eu gosto que vocês vejam cada detalhe das coisas, sabe? Até porque quando vai fazer em casa só, né? Aí, às vezes, não tem como perguntar pra artesã ou assistir a live. Às vezes, a gente assiste uma live aí e diga... Essa aí eu sei fazer, mas na hora que a gente vai fazer, a gente esquece dos detalhes, né? Por isso que eu já tô colocando elas no YouTube, certo? Vão lá no YouTube, bonecaria da Chica Fuxica, tá certo? E a primeira live, com a luz acesa dentro, tá tudo lá. O tipo de luz que você vai usar. Como você pode usar? Você pode usar como a luminária baju, né? No criado mudo. Ou na decoração, centro de mesa de festa, decoração. Como também pode ser uma luminária pendurada lá no seu teto, certo? Você pode colocar o balão descendo. Isso aí vocês vão poder usar a imaginação e vai vender, gente. Se vocês puderem achar esse globo de tecido como a Sônia achou, eu vou estar postando pra vocês o que a Sônia achou. Ela foi menor, mas ela comprou de tecido, certo? Aí, eu vou estar mostrando aí pra vocês. Hoje, eu vou botar esse vídeo do que ela comprou hoje ainda na fanpage, porque aí vocês podem procurar aí na cidade de vocês, né? Muita gente tava dizendo, como é que eu vou achar? Vocês só acham ele, gente, em lojas de artigos de decoração de festa, certo? Não adianta em lojas de artesanato, que vocês não vão achar esse aqui. Que tem decoração pra festa, ok? Pronto, daí vocês querendo pendurar uma... Deixa eu ver se eu tenho aqui... Deixa eu ver se eu tenho aqui só pra dar um exemplo pra vocês. Ó, se vocês tiverem essas cordinhas de pérola, se for uma coisa mais delicada, vocês também podem estar botando aqui, ó. Penduradinho, ó. Pérola também fica muito bonita, porque eu não tenho a quantidade de colocar nele todo, mas vocês podem usar essas cordãozinhas aqui também, ó. Certo? Cordãozinho de pé, certo? É, na loja de importados também é em... Da China, pode ser que vocês achem também, né? Muita loja da China tem. Pode ser que vocês achem. Eu estou em Pelotas, vou tentar achar aqui, porque na minha cidade não tem. Ô, Maria Noeli, entre em contato com a Sônia, que a Sônia vai explicar a você. Tá certo? A Sônia achou, né? Ela vai explicar pra gente. Ela já mandou um vídeo lá no meu grupo do WhatsApp, certo? Eu tenho um grupo no WhatsApp, no Facebook também. No Facebook tem um fechado, né? Que é o Bonecaria da Chica Puxica. E tenho o grupo do WhatsApp. Então, o que é que a gente vai fazer agora, meninas? Já estamos aqui com a parte do nosso projeto pronto, né? Então, vamos fazer o seguinte, pra gente deixar já mais amarradinho aqui. A gente vai, na verdade, a gente vai amarrar mesmo. Então, a gente vai fazer os saquinhos, certo? Os saquinhos que ficam aqui, ó. Penduradinho no balão. Esse saquinho, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu mudar aqui. Como foi que eu fiz? Foi com o meu mesmo. Eu faço as coisas, quando eu tô inspirada, eu vou fazendo e depois eu me esqueço como é que faz. Vai ver, acontece com vocês. Então, eu vou pegar aqui a linha 10. Vou pegar um círculo. Vou deixar aqui, ó. Um tanto pra ele ficar franzidinho pra cima. Ó, mais ou menos isso. Eita, que eu tenho uma raiva quando eu faço um nozinho que ele escorrega. Então, quem quiser adquirir, coloca aí, eu quero, tá, gente? Eu quero no WhatsApp, que eu vou tá anotando. Só vale pra depósito amanhã, gente. Aqui a gente vai fazer, ó, uma alinhada pra depois puxar como se fosse um fuchiquinho, né? Eu vou vir aqui, ó, com a sobra do próprio tecido. Né? Que a gente não cortou aqui redondo, aí sobrou isso aqui. Ó, como ele fica, tá vendo? Como se fosse um saquinho amarradinho mesmo. Ó, como ele vai ficar, tá vendo? Um saquinho assim. Onde eu botei, meu Deus, a agulha? Jesus, não me avisou. Perdi a agulha rapidamente. Enchei um aqui. Então, a gente vai fazer esses saquinhos, são quatro, pra gente colocar, tá? Penduradinho no balão. Rapidinho eles são feitos, gente. Só fazer uma alinhada, colocar um pedacinho de retalho dentro, certo? A página do Facebook é Chica Fuxica Artesanatos, tá bom? A gente também envia o projeto em PDF, por e-mail, pelo WhatsApp, tá certo? Eu sou aqui de Arapiraca, Alagoas, região Nordeste do país. A gente, mais um. Venho aqui, pego o próprio retalhinho, ó. Corto um pedacinho. Faz assim, ó. E põe aqui dentro. Quero ver todo mundo fazendo esses balões, tá? E postando lá no grupo, bonecaria da Chica Fuxica, tá certo? Tá bom? Todo mundo postando o balão lá, pra gente ver, tá? No Facebook. Olha a Chica, as meninas dizendo, eu quero... Eu quero... Conta aí, não entendi, Zeneide. Explica aí. Tomei a lesa hoje, gente. Tomei a lesa hoje, gente. Ó, outro saquinho. Gente, eu só vou fazer esses dois saquinhos da frente. Depois, eu faço os outros dois sozinho, pra gente não passar muito tempo aqui. Já é pra saber, só pra saber como é que faz o saquinho e como é que coloca no lugar, tá certo? Então, aqui eu tô com os dois saquinhos, ó. Ó, preencha atenção. Venho aqui no meu saquinho. Ah, tem uma parte antes desse aqui, gente. Tá esquecida. Cadê? Onde foi que eu botei a cordinha? Ainda tem esse aqui, gente. Antes de colocar o saco. Ó, a gente vai passar essa cordinha assim aqui, ó. Passou por aqui. Veio aqui. Colou, certo? Veio aqui, ó. Cola. Fechou. Colou, ok? O saquinho é Microsoft, mas pode ser feito de tecido, pode ser feito de feltro, pode ser feito de qualquer material, se você não encontrar aí na sua cidade. Se você tiver, você faz. Tá certo? Ó, gente. Vem aqui. Coloquei aqui. Vem aqui também, ó. Mesmo jeito, eu deixo aqui um pouco. Vem aqui e cola. Espera um pouquinho pra cola quente pegar direitinho. Ó. E esse lado aqui agora, né, ó. Ó. Essa... Minha conexão tá... Minha conexão tá lenta, tá falando aí. Certo? Vem aqui. Também, mesmo procedimento. Colinha no canto e une. Ó. E aí? Colinha no canto e une, tá? Aqui já é o final. Eu vou cortar aqui essa... Partezinha que sobrou. E vou unir esse aqui... A essa parte aqui, assim, ó. Botando um pouco de cola. E até ajeitando com o próprio bico da cola mesmo. Pra eles ficarem juntos, tá? Prontinho. Depois de feito isso... A gente vem aqui com o nosso saquinho. Hora do saco, né? Passa bastante cola, assim, atrás. Vem aqui, ó. E prende o saquinho. Certo? Prende o saquinho aqui. E prende o saquinho aqui. Depois de você prender esses dois saquinhos. Ó. Como já muda, né, gente? Quando você prender esses dois saquinhos, você vai pegar a linha... Se você tiver laço pronto, você vai usar pronto. Se não, você faz dois lacinhos simples aqui, ó. Dois lacinhos mesmo, manuais. Vamos fazer dois, né? Amanhã a gente vai entrar a noite pra fazer o menino e o ursinho, tá certo? O menino e o ursinho, vamos encerrar amanhã esse projeto, tá? Então, compartilhem, gente, o evento, tá? Amanhã a noite. Amanhã a noite. Uma sete e meia, por aí eu tô entrando, tá? Pra fazer o menino e o ursinho. E finalizar esse projeto. Olha só. Viram? Ainda falta colocar o quê? Os dois... Os dois saquinhos, que amanhã já vai tá pronto. Que eu vou fazer aqui sem você estar aqui, né? Pra gente não perder tempo. Não perder tempo, né? E também já tá muito tarde, todo mundo tá com sono. Então, a gente vai ter que... Eu vou adiantar e vou deixar. Deixa eu pegar aqui só pra vocês verem. Deixa eu ver se eu acho minha lâmpada. Pra vocês verem qual é a lâmpada que eu tô usando, tá? Aqui, achei. Ó, gente. A lâmpada que eu tô usando, pra quem não tava aqui na live ontem, foi esse tipo de lâmpada aqui, ó. Ela é de LED, tá? Ó. É vendida em casa de material de construção, essas coisas. Essa aqui é ótima, porque ela tem essa parte aqui, ó. Que você pode parafusar na parede, alguma coisa assim, ó. Que é ótima, que a gente vai poder encaixar aqui. Então, eu vou colocar aqui. E vou encaixar aqui só pra vocês terem uma noção, tá? De como fica lindo a nossa luminária. Deixa eu puxar ela pra cá, só pra gente ver. Ó, gente. Que coisa mais linda. Fala sério. Vocês estão apaixonadas? Então, aproveita o preço, gente. Trinta reais no projeto que é três modelos, né? O menino, a menina e o ursinho, que eu já fiz até a base dele aqui, já, pra nós. Vocês estão vendo que lindas fica? Então, amanhã a gente vai fazer os rostinhos, tá certo? Amanhã nós vamos fazer os rostinhos e vamos fazer o ursinho e o menino, certo? Já vai tá, o balão do menino já vai tá com os saquinhos também. Tudo organizado, tá certo? Então, a gente vai, eu peço a vocês, temos 56 pessoas aqui, 55, que vocês não saiam agora, porque é hora do sorteio, tá certo? Então, o sorteio tá barato, não tá, Juzu? Tá muito barato, mas também esse preço é só até amanhã. Então, quem quiser comprar no cartão de crédito, eu mando o link, tá? Fica 32 no cartão de crédito, o projeto é 42,90. É o combo, é o combo do projeto no balão, tá certo? Então, eu peço que vocês não saiam daqui, fiquem aqui com a gente, que a gente vai fazer o sorteio agora. Quem tiver dormindo vai passar a vez. Nós vamos sortear a boneca da bocinha, certo? A Lara na bocinha, dois projetos. Pois é, dá muito trabalho. São quantas lives, gente? Vão ser quatro lives pra conclusão, né? Então, imagina, você gravar quatro lives a 30 reais, gente, é muito trabalho, né? Então, assim, quem puder adquirir, né, pode me chamar no WhatsApp. Eu vou tirar aqui a minha lâmpada daqui de dentro, que foi só pra mostrar a vocês. Eu tenho medo do Caio vir e derrubar. Tá, ó, a lâmpada super fácil, vocês encontram em home center, em casa de material de construção, essas coisas, certo? Ok? Então, tá muito lindo, super válido esse projetinho, tá certo? Então, amanhã a gente vai fazer o rostinho da nossa menina. Vamos trazer a opção do menino e o rostinho também, que eu já comecei o corpinho dele. Vocês estão vendo aqui, ó? O corpinho dele, tudo direitinho, ó. Ó. Já tá aqui o rostinho. Então, quem quiser garantir, faz que nem a Sibeli, né? Que já garantiu dela, né? E me chama no WhatsApp, no final da live, ou amanhã de manhã, se tiver muito tarde pra você. Você pode me chamar amanhã de manhã, tá certo? Amanhã o horário de banco é diferente, gente. Até meu dia só, é glotérica, essas coisas, né? Mas pode ser transferência também. Eu vou tomar um copo d'água e vou pegar o notebook pra abrir pra gente fazer o surteio, tá? Não saiam daí, por favor. Rapidinho eu volto. Vou pegar ele já pra abrir aqui pra gente fazer o surteio, tá certo? Tá certo? E aí, por favor. E aí, por favor. E aí, por favor. Obrigado. 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 Meninas, eu vou ver se eu consigo do celular do meu marido, porque o notebook tá completamente descarregado. Eu vou ver se eu entro aqui do celular dele pra fazer sorteio, tá? Já oito já foram dormir, tá? Mulher, só noventa. Eita, as mulheres são noventa. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui, porque o notebook tá completamente descarregado. Eita. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não tô conseguindo entrar, gente. Que droga. Tchau, tchau. Ué, não tá entrando no meu Facebook. Vai entender. Tchau. Não tá entrando, gente. Vou ter que botar o notebook na tomada. Tá entrando nem a pauta com a minha senha. Como foi que você saiu da origem da lei, hein? Não tá entrando nem a pauta com a minha senha. Não tá entrando nem a pauta com a minha senha. Tá travando? Tá aguardando? Aguarda aí, gente. Sorteio que eu vou fazer agora mesmo. Quem comprou a bonequinha... É... É... Não tá entrando nem a pauta com a minha senha. Tá entrando nem a pauta com a minha senha. Não tá entrando nem a pauta com a minha senha. Amém. Já tá na página, viu, gente? Tá travando, né? Sabe por que tá travando? Porque tem gente procurando, me procurando no WhatsApp e quando procura, aí aparece aqui na tela, certo? Já tem muita gente querendo adquirir o projeto. O Valkyria de Saúl está aí. Meu filho, segura a carga. Então, amanhã, gente, às sete e meia, por aí, a gente já vai tá entrando pra finalizar esse projeto, tá certo? Quero todo mundo aqui amanhã. Tchau. Tchau. Tá meio ruim mesmo. Cida Silva quer comprar. Então, Cida Silva, você anota o meu número aí, é esse daí que a Zeneide colocou agora, o WhatsApp é 829-9600-9106. Certo, Yara? Você me chama no WhatsApp, eu tenho você no meu WhatsApp, eu mando o link pra você agora, tá certo? Assim que acabar a live, eu te envio o link, tá bom? É tentar, gente. Eu não faço perfeito, não. Quem disse a vocês que eu faço perfeito? Gente, a gente dá cabeçada, a gente erra mesmo, né? Perfeito só Deus, né? Só artesã como vocês. Então, o que eu tentei que deu certo, também vocês vão dar, certo? Um trabalho desse incentivo a fazer belas peças, obrigada. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, aqui eu já achei a live, graças a Deus. Pronto, vou copiar aqui o link. Pronto, vou copiar aqui. Olha, tá chegando perto. Já tô conseguindo, gente. Calma aí, calma aí. Anota o número do telefone. Desde Venezuela, me encantando com o seu trabalho. Obrigada. Como você se chama? Que aqui tá só o nome do seu ateliê. Manualidades Artesanais Luzber. Seja bem-vinda, siga aí a nossa fanpage, tá? Seja muito bem-vinda, né, meninas? Olha, como é o nome dela. Aí tá Manualidades Artesanais. Direto da Venezuela, olha que legal. Então, a gente vai fazer todo dia de live da Chica. Tem sorteio ao vivo, tá? É uma maneira de agradecer, né, a divulgação. Que é vocês quem fazem a minha divulgação. Não sou eu, são vocês que assistem minhas lives, né? Que fazem essa divulgação. Então, eu agradeço muito a vocês pela ajuda, tá certo? Obrigada. Eu me sinto muito feliz com o teste de vocês. Né? Ver esse carinho que vocês me dão. Já assistiu outras lives? Juliana Fidelis. Saludos. Eita, Juliana Fidelis de Londres, na Inglaterra. Gente, a gente tem um projeto, né? Meu de Estela e do Juju, que a gente tem um grupo de WhatsApp pra quando a gente for fazer os nossos sorteios, né? Quando a gente for passar lives gratuitas, a gente tem como distribuir, né? A gente vai distribuir pra quem tá no grupo, porque fica difícil mandar de uma por uma. Então, a proposta do grupo foi trazer uma live gratuita por semana. Mas, a gente tá... O final do ano tá assim, funilando, né, gente? A gente que é artesanato, que trabalha com artesanato, o tempo fica muito pouco final de ano, né? Então, pode ser que a gente não possa tá dando esses projetos pra vocês com a frequência que a gente gostaria, né? Toda semana um, né? Por conta desse tempo, da época, né? Começou outubro, novembro, beira de Natal. Então, a gente já tem formatura pra fazer encomenda, né? A gente já tem as lives de Natal, pode ter um monte de coisa lá. Aí, a gente talvez, a gente não possa cumprir em tá mandando toda semana. Então, pode ser que toda semana, talvez por esse ritmo de final de ano, a gente não consiga tá repassando um projeto gratuito pra vocês por semana. Mas, pelo menos, um por mês ou dois, a gente vai tentar segurar, tá certo? Essa semana mesmo é a minha vez de dar a live gratuita pra vocês. E eu não consegui, tá certo? Por conta do tempo. Então, a gente conversou, a gente teve uma reunião hoje à tarde, né? Falando sobre essa realidade, que final de ano vai chegando, né? Eu ainda não consegui trazer pra vocês as minhas artes, meus artesanatos de Natal, né? Que eu vou tá trazendo pra vocês em breve. Então, é isso aí que a gente quer pedir pra vocês. Que vocês permaneçam no grupo. A gente, quando a gente tiver lives, a gente vai avisar, porque a gente quer vocês aqui com a gente, né? E permaneçam no grupo. Porque, tanto vocês, mesmo que vocês não comprem os projetos da gente, mas vocês estão aprendendo. Vocês estão divulgando, né? E a gente vai, sim, colocar um projeto gratuito. Pelo menos uma vez por mês. Pelo menos agora. Outubro, novembro e dezembro. Porque tá muito corrido pra mim, pra Juju, né? E a Estela também trabalha com vendas. Aí tá ficando apertadinha. A gente não sabia como é que ia dizer a vocês. Mas vocês tenham paciência. Continuem lá no grupo, tá certo? Que a gente vai atender vocês. Eu vou tentar tá trazendo pra vocês algo de Natal, certo? Algo de Natal gratuito pra vocês. Porque, realmente, nesse momento é o meu trabalho, gente. Trabalhar com as lives. Confeccionar as apostilas. É o meu trabalho do momento, né? E a gente tenta trazer gratuito. Mas é porque a época não tá dando tempo da gente ter essa disponibilidade, né? Mas a gente pede que vocês fiquem, né? Que quando passar Natal, essa fase agora, a gente vai e volta de novo. Tá certo? Meu Deus, já tava na tela. Por que a gente fez isso? Calminha, que a gente já tá começando aqui. Deu pra entender, meninas? Porque tem muita gente que a gente fica muito chateada, né? Porque eu digo, olha, não custa nada a gente avisar as meninas do grupo que a gente vai ter live menina da Juju. Mas tem jeito que não entende, gente. Além do grupo ser selecioso, fica saindo do grupo, sabe? Isso dá uma tristezinha na gente. Não mentira. Né? Mas tenham paciência que a gente vai tentar trazer conteúdo, sim, pra vocês como a gente prometeu. Tá certo? Sônia, eu vou colocar aquele vídeo do balão que você achou pras meninas verem, certo? Ai, Vanise, que pena. Mas você vai poder assistir depois, certo? É nessa época muito difícil. A gente tá, assim, com esse pique, né? Vocês tão vendo aí a Juju já tem um tempinho. Já começou, né? As lives de Natal, já teve como Natal tudo. Eu não consegui, gente, fazer minha espécie de Natal ainda pra vocês, né? Porque eu quero trazer algo que vocês gostem realmente. Ô, benditinho, vai, 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 rapidinho. Eita, minha gente, que o computador é muito. Etienne está para baixo hoje. Ô, minha gente, não fique não pra baixo, vamos ficar pra cima. Ô, caramba, por que você não entra, hein? Essa internet tá péssima hoje, pra entrar nesse sorteador. Valeu, meu Deus. Vou abrir outra aba aqui pra ver o que tá acontecendo. Eu vou estar sempre aguardando, achei muito bacana a ideia. A ideia de vocês criarem grupos pra nos ajudar. Obrigada, gente. Olha. Tô autorizando aqui, na hora de autorizar não tá indo. O que é isso? Que demora? Cuide já. Também tô com sono, gente. Amanhã à noite, quero todo mundo aqui comigo, viu, gente? Você tem um balão de cetim vermelho com dourado. Enfeito minha varanda na época de Natal. Comprei na loja de uma japonesa. Valkyria, já joga um Papai Noel aí dentro. Joga aí um negócio que vai ficar lindo. Ai, meu pai, agora vai. E aí, prepare que rufem os tambores, né, Neide? Ai, deixa eu ver os recados. Eu adoro esses recados. Sou Ila Brito. Parabéns, felicidades que Deus continua abençoando. Suas suas mãos de fada. Ai, gente, obrigada. Com certeza. Ai, pois é. Eu já disse às meninas, né? Que a gente às vezes fica triste quando a gente anuncia. Nossa, se pô, só que as coisas de graça a gente faz, boa vontade, né? Ai, quando a gente coloca uma live, anuncia que vai ter uma live da gente, pra elas, pelo menos, ficar com a gente lá. Ninguém vem, né? Ninguém vem, eu, a Juju. Ninguém vem. Aí, o que a gente faz? Aí, a gente fica, né, se perguntando, né? Aí, eu disse, olha, gente, não se preocupa quando saem as meninas do grupo, quando quem quiser sair. Porque quem ficar nesses grupos vai ser só a nata. Vai ser só a nata, certo? Vai ficar só as melhores. Com certeza. E agora vai sorteio. Ai, Jesus, eu me viro nos 30, Senhor. Vamos visualizar os comentários. Vamos visualizar os comentários. Pronto, meninas, já estamos aqui na tela. A gente já... Já estamos aqui na tela, tá? O sono tá por aí também? Hora da sofrência, sessão de gritos. Gente, eu vou pedir uma coisa, porque eu tô com sono. E eu sei que vocês também estão com sono. Olha aí, 2h42 da manhã pra Juliana. Certo? Eu fico sempre esperando e não ganho nada. Ai, reza aí, minha filha. Luciana. Olha só, gente. A peça do sorteio vai ser a nossa boneca Lara na bolsinha, certo? Eu só tô com a bolsinha aqui. Não tá arrumadinha pra vocês. Essa aqui é a bolsinha. Foi a live passada. Ela tá até peladinha aqui, porque a outra já foi embora. Ó, então vai ser a Lara na bolsinha, que é uma bonequinha que ela vem com... Pra trocar de roupa, ó. Vem com a roupinha separada, tá? Deixa eu ver. Anitta Melo. Ai, obrigada, gente. Olha aqui os balões, o resultado, tá? Amanhã a gente vai fazer o ursinho e o menino pra finalizar. Tá certo? Então, agora a gente vai ver. Vocês vão... Vou trocar de tela aqui. Pra vocês darem uma olhada. Opa. Ó. Vocês estão vendo aqui a nossa live ao vivo, tá? Então, agora a gente vai pro primeiro sorteio, tá, gente? Ó. Primeira pessoa a ganhar o projeto da Lara na bolsinha. Quem ganhar vai me chamar no... No... Zap. Maria Noeli Teixeira. Noeli tá aí? Não é possível que a Noeli foi dormir. Noeli... Noeli está? Eu peço que vocês mandem o mínimo de imagem possível, porque eu tô com soninho. Certo? Eu tô com soninho. Quanto mais vocês mandam mensagem, mais a pessoa que ganhou não pode se pronunciar. Tá, joia? Ai, Vanise, obrigada. Noeli, cadê você, Noeli? Não acredito, a Noeli, minha fã de carteirinha, não tá aí. Foi dormir. Não creio, Noeli. Ai, meu, sai de banho, que nem diz a Estela. Noeli foi dormir, passou a vez. Certo? Noeli foi dormir. Vamos lá. Denise Beltrame. Denise Beltrame, né? Beltrame. Denise Beltrame está. Vamos ficar todo mundo quietinho, que é pra ver se aparece logo essa, essa sortuda, tá? Então, quanto menos vocês compartilharem agora, melhor, que eu tô morrendo de sono. Não está, né? Vamos repetir esse sorteio. Betânia. Nascimento. Betânia, nascimento. Fiquem quietinhas, meninas. Olha que meninas obedientes, todo mundo quieto. Nossa Senhora da Glória. Ai, Zeni, obrigada. Foi dormir, que nem diz a outra. Passou a vez. Aida Dourado. Não, Aida tá aí, não é possível. Aida tava. Aida Dourado. Aida Dourado. Você está aí, Aida. Mande um coração pra mim. Aida Dourado. Minha gente, vocês tomaram chá de quê? Que estão tudo dormindo. Ah, vou fazer mais na sorteio desse jeito. Vocês estão judiando de mim, porque hoje eu tô muito cansada. Anitta Melo, não viu? Eu vi a Aida hoje aí. Mas foi dormir e fazer o quê, né? Vamos lá. Olha a sorte aí. Que rufem os tambores. Tchan, 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 tchan. Deixa eu ver. Simone Hamburgo. Simone Hamburgo tava aqui também. Essas mulheres vão anotar o número tudinho. Renata, nem assim, chega. Ai, gente. A Simone Hamburgo. Me deu vontade de comer o hamburgo agora. Esse nome dela. Simone Hamburgo. Vem aqui, mulher. Onde você está? Foi dormir? Jesus. Vamos lá. Vamos passar. Não está Simone Hamburgo. Tchan, 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 tchan. Bora lá. Que rufem os tambores. Cadê os tambores aí, minha gente? Zeneide. Suzuki. Suzuki tava aqui também. Suzuki tá aí. Suzuki. Gardênia Loura. Tô vendo aqui, Gardênia, nos seus comentários. Suzuki também não, tá, gente? Nossa. Ai, Jesus. Passou a ver esse Suzuki? Ai, meu Deus. Luciana Frisa Pereira. Luciana Frisa Pereira. Tá aí? Luciana Frisa Pereira. Ó, a Luciana tá. Parabéns, Luciana. Luciana Frisa Pereira está. Luciana, você vai me chamar nesse WhatsApp que tá na descrição da live, tá certo? Parabéns. Agora a gente vai sortear outra apostilha. Graças a Deus. Uma das ganhadoras estão aqui, né? Vamos lá. Janerina Bento de Souza. Janerina Bento de Souza. Ai, que bom, Luciana, que você tá feliz. Quando acabar a live, tu me chama no Zap, viu? Janerina tá? Janerina? Janerina? Janerina está? Foi, ó. Janerina não está, né? Janerina está? Eita, não. Repeti sorteio. Aida Dourado já chamamos, né? Vamos ter que sortear. Foi sorteada de novo. A que perguntou se ia ter sorteio. Aida Dourado, tem sorteio porque eu vou dormir. Eita, Aida. Aida pegou, foi no sono. Betânia Nascimento. Já chamou, não foi, gente? Marlene Machado. Marlene Machado está? Peço que vocês fiquem quietinhas pra ver se a Marlene Machado e vocês são a resenha. Marlene Machado. Marlene Machado. Não está, né? Pois a sorte está perseguindo a Aida e a Aida está no décimo sono. Ela deve estar sonhando com alguma coisa interessante. Para mim, a Leila estava aí. Leila Maria de França. Leila Maria de França. Está aí? Bora lá. Leila Maria de França. Achei a Leila Maria. Pronto, Leila Maria de França. Você foi a outra sorteada aqui do nosso projeto, tá certo? Você vai ganhar a postilha da boneca Lara na bolsinha, tá bom? Então, é isso, meninas, viu? Boa noite. Amanhã está sete e meia. Todo mundo vai estar comigo. Manda coração quem vai estar comigo amanhã, hein? Quem vai estar comigo amanhã, vai mandar o coraçãozinho aí, hein? Ó, aqui o nosso projetinho. Balão, tá certo? Deixa eu mudar aqui para esse negocinho aqui, vai ficar mais bonitinho. Quem vai estar comigo amanhã, manda coração aí. Amanhã, sete e meia da noite, tá? E quem quiser o projeto, é só me chamar aí no zap, que eu vou estar atendendo vocês, tá bom? Um beijão. Ai, que um macho engraçado esse negocinho. Tchau, tchau. Boa noite, até amanhã. Sete e meia da noite. Um cheiro. Amanhã a gente vai fazer o menino. E vamos fazer o ursinho, tá bom? Um beijo. Tchau. Pra vocês também, um bom descanso. Rosângela Gomes, Michela Hugney, Sônia Amaral, Marlene Buruni, quem mais? Tá aí. Valeu.